O Balão O céu é tão lindo e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do teu coração Música A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a pé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a pé nesse salão Ai São João, São João do carneirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho dar E te explica em cada pé Ai São João, São João do carneirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho dar E te explica em cada pé O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do teu coração O balão vai subindo O balão vai subindo Vai caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira do teu coração A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta pé desse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta pé desse salão Ai São João, São João do Carneirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho dar E te exprime em cada pé Ai São João, São João do Carneirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho dar E te exprime em cada pé Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal.